Ei, menina, eu quero saber se você sabe samba Ao som do meu cavaco, a novinha vai lançar Rebola essa bundinha, joga pra lá e pra cá Ao som do meu cavaco, a novinha vai lançar Rebola essa bundinha, ó, mexe pra lá e pra cá É assim, ó Rebola gostoso, rebola lentinho E depois você vai, vai jogar pra mim Depois você vai, olha, vai jogar pra mim Rebola gostoso, rebola lentinho Rebola gostoso, rebola lentinho E depois você vai, e você vai jogar pra mim Depois você vai, vai beber Vira o pé do chão Que fica top Ao som do meu cavaco, a novinha vai lançar Rebola a bundinha, mexe pra lá e pra cá Ao som do meu cavaco, a novinha vai lançar Rebola a bundinha, mexe pra lá e pra cá É assim, ó E rebola gostoso, rebola lentinho E depois você vai, e joga pra mim E depois você vai, joga pra mim Rebola gostoso, rebola lentinho E depois você vai, joga pra mim Instala o meu percurso Que? Ai bebê Se a gente é top Eu e o Felipe Vitorino tamo junto Paredinha pra vida É pra bater no paredão E o nome dele é Wesley C.D. de Milagres